Droga, sou eu. É, ia falar... Nice. Isso é top, isso é top. 3 contra 1. Agora o Poppy Hunt tá HD, velho. Que porra é aquela ali, velho? Tem um pneu aqui, velho. Por quê? Cheiro de pneu queimado. Eu perdi o moleque, velho. Nem fudendo, eu perdi o moleque, mano. Cheiro de pneu cremado. Será que morre afogado? Não sei. Coquinha. Coquinha. Não, não, eu tirei o bagulho do... Do... Eu atirei e tu cagueijou. Eu fiquei, ué... Mas o Poppy não tá saindo. Cheiro de pneu queimado, né, Fuji? Cara, não tá aqui embaixo, né? Filho da... Nossa, Deus... Disse que não pra dar Predict. Para, John Cena! Com a cabecita. A cabecita de Beat Gamer. Bugadita. Mano, só fica de um lado. Ah, eu gosto de laranjeira, sabe? Ah, nem fudendo. Tá, vai começar, vai começar, vai começar. Não consigo virar nada. Foda-se. Abre, abre. Meu Deus do céu. Olha só o Master Race ali dentro. Para, para, para. Para. Esse tal de sempre me fode, mano. Para. Para. Caralho, ué... Caralho, grosso pra caralho. Ô, Fuji, vamos jogar? Eu tô jogando. Tô vendo, hein. Eu tô... Ahn... Que bom que parou. Eu acho que tem uma coisa que tu vai gostar. Deixa eu ver. Nooo... Deixa eu ir aí, deixa eu ir aí. Ô, Fuji. Caralho, Fuji tava do meu lado, não vi. Apagou. Ô, ô... A porta não abre, filho? Ah, não. Espera aí que eu vou pegar um câncer aqui. Já dá uma bola, que não é do meu. Pegue isso aqui, ó. Pegue isso aqui, ó. Aqui, me dá, cadê, cadê? Aqui, no chão, aqui, ó. Aí, pô. Puta, aqui me pariu. Vamos fazer o quê? Meu Deus, Fuji já tá estragando tudo. Vai fazer o quê? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, onde? Eu não sei, onde é que tu tá? Aqui, volta, volta, volta. Volta, volta. Quer entrar? Puta, merda, Fuji. Vou fugir? O que é o primo, né? Tô puto. Eu tinha um pedido. Fuji levou um susto com o tiro do Minus. Mexeu, velho. O que a gente vai fazer? Caralho, meu Deus. Que susto, velho. Vou um vaso aqui embaixo. Que isso? Que susto. Que susto. Que susto, velho. Ah. Eu achei que você tava. O cara saiu de dentro. Você é esse mal refogado, então eu não ia ir arriscando. Tropecei ali, ó. Ó, cuidado ali, Skid. Skid, tá solto ali, hein? Cuidado. Ok. O que será que Neonim é? Ele é físico. Ele é metafísico. Ele é uma teoria. Você não tá aqui, que empurrei todo mundo. Será que você empurrou todo mundo? Como assim, empurrei todo mundo? É como assim, pô? É, não sei. É os teus amigos imaginários, Skid? Não, é porque, tipo, você não consegue empurrar os próprios. Ah, tá. Esse aqui é o Roberto. Esse aqui é quem? Qual é o nome do outro? Cláudio. Eu queria te dar uma luz, mas eu não posso, tá? Skid, eu quero te dar uma luz, mas não posso, Skid. Que luz, velho. Empurre, Skid. Coloca a cara no sol, velho. Vá até a luz. Vá até a luz. Isso aqui é você? Meu Deus do céu. Velho, cadê? Eu, 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 eu. Ah, 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 ah. Já foi, já foi? Cadê, cadê, velho? Puta que me pariu. Aonde? Nossa. Ele ainda não viu, velho. Skid nunca saberá. É complicado. Tu tem que pular, segurar. Canta pra mim, Skid. Tem que pular, segurar o item. Ah, velho. Então que eu não queria cantar? Não é possível, né, velho. Eu preparando aqui pra fazer uma omelete. Cara, o Brut nunca vai te achar, velho. Opa! Eu tive uma ideia, é isso? Eu não sabia qual era, eu disse, ah. Eu tava atrás do bagulho. Não, velho. O gana não cansa ali. Tá acontecendo, velho. Foda-se, vai tomar no cu todo mundo. Tu nada começou a uma música alemã, velho. Mano, eu tô ficando esquizofrênico, juro pra você. Fugiu logo. Fé, não sei nem se ele tá aqui, mas foda-se. Não tô escutando, eu fujo. Não tá aqui. Puta que pariu. É um gênio, né, velho? A Whiskey não tá ouvindo isso, cara. Eu não acredito. Eu tô ouvindo, mas pra mim ele tá... Ele tá de cima. O que que tu ouviu? Eu ouvi um musicão. Não, não é a música, eu tô falando. Não, então não. Não era também. Puta que pariu, velho. Tem uma laranja que correu aqui, mano. Ele disse que não foi me com medo, velho. É essa que tá no chão aí. Não, não era essa. É o que eu empurrei. É difícil, é difícil. Com esse coronavírus, velho, tá o mundo pegando fogo, viu? O mundo tava pegando fogo, velho. Mentira. O quê? Para. O que para? Para. Só para. Tá parado. Olha aqui atrás. Ah, nem fudei ainda. E aí? Cara, eu vou ficar triste que eu vou degustar, bombinha. Morre, bitch, se salve. Não, eu pulei. É. Aí. Opa. Tchim, tchim. Pera. Ah, tá. Onde eu estou? O mistério do século XX. Caralho. Mano, eu tô muito confuso. Será? É que eu fui embora? Será? Caraca, mano. Eu só tô ouvindo. Isso aqui é físico? Droga. Putz. Putz, tu viu que eu vi? Eu vou embora. Caramba, agora você criou mais irmão do nada, né? Aham, não, não. É que nem filhotinho de coelho. Pior que torre, pior que torre. Que bom que... O cara tá desesperado. Caraca, mas ele tá muito brabo, velho. Mas eu gostei quando ele pegou aquele... O chinês e jogou longe, tu viu? Cara, eu joguei vários Shining Balls longe, eu não sei. Ah, pior que eu só vi um. Mas me fudendo! Aposta quanto? Aposta quanto que eu... Eu vou fazer uma coisa que tu não vai acreditar. Aqui, 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 ó. Meu Deus do céu. É, eu te comprei da pior forma, rapaziada. Hum, eu quero comendo batata, eu não vi. Eu não ia ver, mas eu não sei. Caraca, velho. Eu tô comendo batata. Caralho. Tão retardado, né? Também, né, porra? Mano, eu não consegui distinguir o que eu te vejo isso, que tava tão agudo. E esse pé aqui? Para, 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 para. Moralzinha, 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 moralzinha. Moral. Ali, ó. Foi isso aqui? É. Fica aqui comigo. Dá moralzinha. Eu não vou. Então me alcança alguma coisa. Não, diga. Não, não. Não, não. Não, para, 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 para. Para, para, para. Mano, ele me atirou pela parede, velho. Caralho, Fui. Não, se tu matou eu e ele, tu mata o Pitch. Não, o Fui estava muito aberto, mas eu vou. O Pitch é o mais mongoloide. É possível. Não é possível. Cala a boca dele. Calma aí, que nem bagulho. Caralho. Caralho. Quebra as caixas, tem uma que tem bazuca dentro, sim, Meme. Beleza. Não, essas, as outras. Aleatória, aleatória. Ai, mano. Todos os prop que dá para quebrar, tu quebra. Eu não tenho ideia do jeito que está com o Pitch. Todos os prop que dá para tu quebrar, tu quebra. Porque pode vir coisa. Eu estou incrível. É impossível, mano. Velho, eu não sei, mano. Não é impossível, cara. Não é impossível. Velho, eu não estou vendo nada de diferente aqui. Não estou vendo nada de novo, mano. Tudo que dá para tu quebrar, tu quebra. Tudo que der para tu quebrar, tu quebra. Velho, eu não estou pegando a referência gamer gigatônica. Puta que meia, mano. Ai, calma, velho. Eu estou chorando. Calma, calma. Eu preciso me defender. Para com essa porra. É isso. Me defendi. Você sabe o que é quebrar, velho? Tudo. Calma, velho. Não, não é tudo. Eu vou te dar um soco. Mano. O palco de barra é frágil. Mano, é a nova. É a nova. Mano. 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 Mano, não é, não é, velho. Mano. Cara, estou ficando triste com vocês. Estou ficando triste com você, cara. Eu estou ficando triste contigo, velho. Real. Como assim? Você... Eu não sabia que a melanceira quebrável. Mano, encosta nela e ela quebra. Eu encostei. Então, eu quero pedir. Ah, velho. Eu odeio vocês. É porque a melancia, ela fica aqui por padrão. Sim, ele quebrou de encostar nela, virou ela e ficou aí. Mas eu não sabia que dá para virar. É o próprio, pô.